Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa série sobre novidades do JavaScript, né? A gente está apresentando as novidades que vieram para a linguagem no ECMAScript 6 e que se você, como eu, começou no JavaScript há bastante tempo, você precisa estudar o que tem de novo, né? Para saber o que você pode usar agora e tudo mais. E eu vou falar agora de definição de objetos. Então, olha só. Eu vou criar um arquivo aqui e vou mostrar. Digamos que você tinha uma variável aqui, uma outra variável, uma função desse jeito, ok? Variável, função e coisa e tal. Era bastante comum no passado que você fizesse coisas assim. Eu só vou criar um objeto Eu vou criar com um leque aqui mesmo. E aí você fazia coisas como, por exemplo, vou criar aqui x, cujo valor é a variável x e y, cujo valor é a variável y. Bastante comum. A gente fez bastante isso no passado. Também era comum que você definisse aqui métodos para esse objeto. Por exemplo, um método soma que era val ou que era uma função aqui que simplesmente retornava a soma. Aliás, vou fazer com uma função porque eu consigo retornar a soma de objetos aqui do próprio objeto. assim, aqui, viu? Diz x mais diz y. Porque aí, se alguém opa, estou achando que eu estou no PHP. Assim. Se alguém trocar o valor de x e y, a função soma continua funcionando, ok? Bom, código comum, né? Era tão comum fazer isso aqui, olha só. x, x, y, y que foi criado um atalho. Então, eu vou aqui no final fazer assim. Console.log objeto .soma Foram criados os atalhos para essas coisas todas, na verdade. Então, deixa eu abrir uma outra aba aqui. Vou rodar esse arquivo usando o Node. Opa! Falta executar aqui, né? Soma, abre e fecha parênteses. Estou achando que estou no Ruby. Aí, ok. Está lá. Olha só os atalhos que a gente tem. Agora, ao invés de escrever desse jeito, eu posso escrever esse código assim. Ok? Então, se ao invés de eu colocar aqui um nome para a propriedade seguido de uma variável, eu colocar simplesmente uma variável, o JavaScript vai criar para mim uma propriedade cujo nome é o nome daquela variável. É um atalho, porque isso aqui era muito comum. A gente fazia muito e tal. Então, agora dá para fazer desse jeito e veja aí, continua funcionando. Ok? Outra coisa que era muito comum é isso aqui, né? Criar um método. Então, agora você pode criar um método assim. Ok? Eu sei que a sintaxe é meio diferente se você está acostumado com o JavaScript, mas dá uma olhada. Você vai ver que vale a pena. A sintaxe ficou mais curta, ficou bem mais interessante e continua funcionando. Olha aí, ok? Então, claro, se você é um programador das antigas, está acostumado com outro jeito, você pode dizer, não, vou fazer novidade aí, isso aí vai me atrapalhar, vou manter o jeito antigo. Cara, evolui, né? Porque o mercado vai evoluir junto, ok? Daqui a pouco, ninguém consegue mais dar manutenção nos códigos novos, o pessoal das antigas começa a ficar obsoleto. Você vai virar um programador COBOL, né? Então, por favor, evolui aí. Começa a escrever do jeito novo, beleza? Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar aqui, que é o seguinte, olha só. Eu vou criar uma propriedade aqui, cujo nome vai ser... Z mais val. Ok? Val, você lembra lá, retorna 3, né? Então, aqui agora, esse objeto tem uma propriedade chamada Z3. Olha lá que legal. Ok? Então, essa sintaxe eu achei estranha, de verdade. Isso aqui era para fazer array, né? Não faz o menor sentido para mim. Mas, ok. Desse jeito aqui, você pode definir o nome de uma propriedade em um objeto dinamicamente. E está lá, funcionou, ok? Então, eu criei uma propriedade Z3. E na hora de executar essa linha aqui, a linha 9 em diante, até a 16, o JavaScript pegou as propriedades cujo nome estava entre colchetes e interpretou esses valores e criou a propriedade no objeto com o nome, que é o resultado dessa expressão. Beleza? Atalhozinhos, tá? O vídeo, esse de hoje, é curtinho, só para mostrar esses três atalhos. Atalho é sempre legal, cara, porque você fica digitando o código o dia inteiro. Se você puder digitar menos código, se tiver um jeito de escrever menos, um jeito mais rápido, isso vai te tornar mais produtivo. Não é genial, não vai mudar completamente a sua vida, mas atalho é produtividade. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Clica no joinha. Não se esquece, se inscreve no canal e clica no sininho da notificação. Está aparecendo aí em algum lugar, não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, mas depois de se inscrever no canal, clica no sininho, que aí, quando sair vídeo novo, você vai ser avisado. Beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento. E...